Recentemente o agronegócio vem lidando com uma situação rara e que não tem como se sustentar por muito tempo. A gente tem aqui no Brasil um movimento de apreciação da moeda nos últimos meses, o dólar vem caindo e por consequência as exportações do agronegócio que são determinadas em dólar, quando transformadas em reais, gera uma quantidade de reais menor. Ao mesmo tempo, o preço de grande parte das commodities agrícolas que o Brasil exporta viu uma queda importante nos últimos trimestres e isso depois de um movimento onde nós tivemos, quando houve a plantação dessas safras, preços muito elevados de fertilizantes. Então houve um custo alto para essa produção e em muitos casos a gente está tendo uma queda de receita. Por outro lado, a safra brasileira é recorde e particularmente nas duas principais culturas de exportação, a gente está falando de soja principalmente, mas também de milho, a gente tem uma safra muito forte. Quando a gente olha para frente, quais são as perspectivas para o Brasil? Por um lado, das duas uma, ou se a economia mundial passar por dificuldades, que é o que a gente tem quando preços de commodities caem, essa queda do dólar vai ser revertida, a gente vai ter que ter uma alta do dólar em relação ao real, o que por sua vez aumenta a rentabilidade do agronegócio. Por outro lado, se de fato, que dicas de passagem é o que eu acredito que seja mais provável, a gente tem um movimento onde a gente continua a ter inflação caindo em Estados Unidos, Europa, Brasil, mundo afora. Por consequência, a gente deve ter um movimento de queda de juros no Brasil, alta de juros Estados Unidos e Europa está perto do final, mais para frente a gente vai ver um movimento de queda também nesses lugares, e isso vai estimular a economia. A China recentemente adotou medidas novas para estimular o mercado imobiliário, que deveria fortalecer a economia chinesa, e quando isso acontece, a gente tem aumento de demanda por commodities. E nesse caso, o que a gente vai ter é uma recuperação de preços de commodities. Agora, se tudo isso que eu falei demorar para acontecer, o que vai acontecer é que a gente vai descapitalizar o produtor, porque vendendo a preços mais baixos em dólar, e que transformados em reais também estão dando um número de reais menor, o produtor vai ter menos dinheiro para investir na próxima safra. A consequência seria uma safra menor, e aí o que acaba acontecendo é que com a safra brasileira não sendo tão grande, a gente acaba tendo preços mais elevados. E aí tem uma série de consequências, entre as quais impacta a inflação aqui no Brasil também. Eu, como eu falei antes, não acho que esse último cenário que eu coloquei seja o mais provável, mas sim, ele é possível.